Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. O meu nome é Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que está à venda e a última unidade. Sim, porque esse conjunto aqui vendeu super rápido. Nós estamos aqui na praia do Balneário Jamaica. Aqui estaríamos a cerca de 300 metros da praia. Olha só, aqui acabamento. Essa casa tem três dormitórios, o portão de alumínio branco, preparado para ser automatizado. É só você colocar o motorzinho que ele abre rapidinho. Se bem que ele é leve, viu? Na mão ele abre tranquilo. Aqui logo na frente nós já temos um gramado. Aqui tem ducha de praia para você tirar areia quando chegar. Não entrar com areia da praia dentro de casa. Aqui nós temos um espaço para estacionamento de um carro, em cima ali do caminho. Agora, se colocar aqui em cima da grama, aí cabe mais outro carro. Aí seria questão de ver o que você prefere, estacionamento ou gramado. A porta de entrada é de vidro blindado. É um estilo de construção moderno. É uma arquiteta que projetou essa obra. Eu conheço ela pessoalmente. Realmente é uma obra sóbria, moderna e tem um excelente acabamento. Olha só que espaço bacana. Bom, logo na entrada nós temos aqui a sala. Você pode ver que é um piso de porcelanato. Aqui seria uma sala dividindo o ambiente com a cozinha. Aí a cozinha fica aqui nesse reservado. Tem uma pia de granito. Essa pia deve ter aí dois metros, dois metros e pouco. Já está ali com espaço para você colocar aqueles fogões que ficam por cima, né? Ou coquetop. Ali o espaço para a geladeira. Bom, enfim. Aí você vai decorar a casa ao seu gosto. A sala e a cozinha ficam na frente. Os dormitórios ficam recuados. E aqui tem a saída para a área de lazer. Que eu aposto que é justamente o que vocês estão querendo ver. Aqui tem a saída para um corredor que dá acesso aos fundos. As janelas são todas de alumínio. O piso do quintal é antiderrapante. Aqui é um alumínio branco de excelente qualidade. E nos fundos nós temos uma bela área de lazer. Aqui tem uma varanda. Olha só que legal. Essa piscina. Ela é em L. Olha, olhando assim, não é porque eu sou da sétima agência, não. Mas não está parecendo o número 7? Olha, será que eu vejo o 7 em tudo quanto é lugar? Ou essa piscina está inclinada no formato de um 7? Bom, tudo bem. O pessoal, o engenheiro falou que é um L. Mas para mim parece um 7. Tem um banco molhado, com os bicos de hidromassagem. Ali tem uma cascata. A gente ligou agora, ela está começando a pegar pressão. É um tamanho bom e é bem funda. Essa piscina aqui deve ter 1,40 ou até um pouquinho mais. Aqui ainda tem um bom espaço de lazer. Ali tem a churrasqueirinha para você brincar. Sal, uma carninha. Tem o tanque. Ali é o maquinário da piscina. Depois eu vou ver com a construtora, mas acho que eles vão colocar ali uma portinha. Falta aí alguns detalhezinhos aqui. Acho que ainda vai uma grelha. Ainda falta um ou outro detalhezinho de acabamento. Mas vendeu rápido. Realmente essa é a última casa. Ela está por um preço excepcional. Corre, vem conhecê-la o quanto antes. Porque está vendendo muito rápido essas casas aqui na praia. Ela tem toda a documentação. Comprou, pagou, vai no cartório e já transfere para o seu nome. Se você quiser fazer um financiamento, usar seu fundo de garantia. Dar uma boa entrada, parcelar a diferença. É só você chamar a gente em particular para poder fazer os cálculos. Olha, realmente essa sala ficou bem ampla. Com esse piso claro também dá uma ideia de espaço legal. Agora vamos conhecer a parte dos quartos. Aqui seria o banheiro social. É um banheiro com revestimento cerâmico até o teto. Com box de vidro. Esse revestimento parece que é madeira, né? Bem legal, está na moda. Aí aqui é uma pedra. Parece que é mármore. E pela cor, eu diria para você, eu acho que é mármore essa pedra. Vou me informar. Box de vidro. Realmente é um excelente acabamento. Aqui seria o primeiro dormitório. Um quarto no tamanho bom. Você vê esse piso. Olha, parece um espelho. Olha como ele reflete as nuvens do céu. Realmente, e está sujo, hein? É, final de obra, sabe como é que é? Aqui se você der uma boa limpeza aí, passar um pano úmido, nossa, Fica um espelho mesmo. Aqui seria o segundo dormitório. Também é num tamanho razoável, tamanho bom. Olha o piso brilha, que é uma maravilha. E aqui seria o terceiro dormitório, que já é uma suíte, né? Aqui o banheiro da suíte, também com box de vidro, revestimento cerâmico. Realmente é um acabamento muito bom. O quarto da suíte, ele é bem maior que os outros. É aquilo que eu sempre falo, quem comprou, pagou, vai ficar com o melhor quarto. Então a suíte, realmente, ela é maior. Lembrando que essa casa pode ser financiada por banco. Aí seria questão de você entrar na descrição do vídeo, onde tem os nossos comentários, tem os nossos contatos, né? E você pode estar chamando a gente em particular, para fazer um cálculo, ver certinho quanto que você vai dar de entrada, quanto vai pagar por mês. E aproveita, e já curte o vídeo, se você gostou, dá um like aí, que isso ajuda bastante o nosso canal. E se inscreve, para você estar recebendo sempre as novidades aqui da Praia de Itanhaém. Essa casa é novinha, é a última unidade à venda nesse conjunto, ela não vai ficar disponível por muito tempo. Se você gostou e fizer um orçamento, aí estiver dentro das suas condições, eu convido você a vir conhecer essa casa o quanto antes. Vou mostrar mais um pouquinho aqui a área de lazer aqui no fundo. e venha nos fazer uma visita. E me esclarece essa dúvida, você acha que essa piscina é no formato de um L ou é no formato de um 7? Eu, para mim, eu acho que é um 7. Em todo caso, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. E fui! Tchau, tchau, tchau.